Povo abençoado do Brasil, nós estamos presenciando o absurdo dos absurdos, a vergonha total da parcialidade de Alexandre de Moraes na frente do TSE. Aonde nós vamos chegar? Ele diz que não é papel do TSE fiscalizar a propaganda de rádio e televisão. Isso é, as exceções. Ok, eu vou aceitar isso, mas é papel do TSE investigar denúncias de crimes eleitorais, principalmente quando vem de uma das partes envolvidas, que no caso é a campanha de Bolsonaro. Ele dá prazo para a campanha de Bolsonaro em 24 horas apresentar as provas. A campanha entrega documento com mais de mil páginas e ainda tem rádios denunciando a picaretagem. Ele indefere baseado sabe em que? Em um post de uma página desmentindo o Bolsonaro, uma página de esquerdopatas petistas. Ele indefere. Agora Alexandre de Moraes, você tem que explicar ao povo brasileiro como um funcionário do TSE vai à polícia federal, denuncia as irregularidades e ele é demitido na calada da noite. E a chefe dele é do Lula, apoiadora de Lula. Como é que é isso? Explica essa barbárie ao povo brasileiro, Alexandre de Moraes. A perseguição implacável a quem apoia Bolsonaro pelo TSE comandado pelo Alexandre de Moraes é uma vergonha, todo mundo sabe. Agora, Alexandre de Moraes perdeu a moral de presidir o TSE. Ele foi secretário de Segurança Pública e secretário de Justiça do governo Alckmin. Alckmin é vice de Lula. Que moral esse homem tem para comandar esse pleito? Ele tem interesse em partes? Isso é uma vergonha. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só Deus, o Supremo Juiz, para intervir nisso. E eu creio, essa gente vai ser derrotada e envergonhada em nome de Jesus. Deus nos livre dessa gente perversa e má que comete as maiores injustiças diante dos olhos do povo. Deus tenha misericórdia do Brasil.